Música Meu nome é Priscila, moro em Maria das Graças E eu fui duas vezes na Santa Casa Daí a minha segunda vez que eu fui O médico chegou e perguntou se eu estava Bebendo água direto, água da torneira, no caso E eu falei assim, bebo ele Se eu não tenho condições de estar bebendo água mineral Porque eu tenho um filho, né? Que é guarda para tirar, moro comigo e com o pai Mas enfim, mas ele está direto na minha casa E fui para casa com o Diarré, ele me medicou Só por aí dá para a gente saber, né? A moral da história Se ele perguntou se eu tenho condições ou não de comprar água mineral É porque ele sabe que a maioria dos casos que está dando entrada É por causa da poluição, da água que está suja Bom, até onde eu sei Eu não fiquei sabendo de nada Que essa marca veio dar uma explicação, uma palestra Dando todos os moradores Querendo ou não, tá que a Mariana lá Eles foram bem atingidos, foi trágico, né? Mas nós que bebemos a água A gente que não tem condições de estar comprando água mineral A gente também querendo... A gente é prejudicado, a gente está sendo prejudicado Que não é todo mundo, entendeu? Eles não... a mim, a população que eu sabe Eles não deram nenhuma satisfação, nenhuma explicação Pelo jeito, não vão fazer nada, né? Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma